Se tu entrou nesse vídeo, eu sei que tu já ouviu falar sobre o gota do Himalaia e o pessoal pergunta, o goto do Himalaia funciona, vale a pena? Então eu vejo o pessoal aí falando coisas em vídeos que não é verdade eu vim dar o depoimento aqui, que fui eu que fiz a compra, né? O meu esposo utilizou e eu vou contar toda a experiência que o meu esposo teve pra vocês que ele tem vergonha de aparecer Primeira coisa que eu queria falar pra você que o gota do Himalaia, ele foi copiado, tá? Então eles estão vendendo o gota do Himalaia falsificado pra te não cair nesse golpe, eu vou te deixar o link do fabricante do gota do Himalaia que tá aqui na descrição, tá? Mas deixa eu te contar como eu cheguei até o gota do Himalaia O meu esposo tem um problema sério de ejaculação precoce, tá? Era o que mais incomodava ele, a ansiedade e ele não queria nem conversar sobre o assunto até que um dia eu cheguei nele e disse, olha, a gente precisa conversar sobre, né? que tá dando problema na relação, eu notava que ele tava fechado pra mim não tinha tanta diferença, mas eu notava que ele não tava bem E aí ele finalmente conversou comigo, a gente já tá há mais de 10 anos casados, tá? E quando ele conversou eu fui pesquisar, sabe? Aí eu achei o gota do Himalaia, fiquei um pouco desconfiada vi um anúncio no Instagram, depois vi no Facebook até que vim ver vídeos aqui no YouTube, tá? Mas tem que cuidar que tem vídeos ali que fala coisas que não é verdade Eu vou te contar a nossa experiência, a experiência do meu esposo o que que aconteceu, tá? Se o gota do Himalaia realmente, o que que ele fez, né? Então assim, ó, eu adquiri o gota do Himalaia, tá? Eu que fiz a compra pra ele chegou discreto, ele nem sabia que eu tinha comprado e quando chegou ele não sabia o que que era nem ele soube o que que era, até eu abrir a caixa Então assim, ó, pra quem tem vergonha o gota do Himalaia chega discretamente, tá? Outra coisa que me chamou a atenção ele foi longamente testado e aprovado pela Anvisa Então assim, ó, ele é aprovado não vai te dar, não vai te dar a causar efeito nenhum tu pode ter qualquer idade, não tem problema, né? Então não vai te fazer mal, né? O gota do Himalaia, ele é um suplemento que vai ajudar na ejaculação precoce e no tamanho do membro, né? Outras coisas mais que eu não posso ficar dizendo aqui no vídeo também porque eu tenho vergonha mas só pra dizer pra vocês, tá? O meu esposo começou a ter resultado ali por 45 dias, 46 e aí a gente já indicou pra outro amigo que tinha o mesmo problema ele já demorou um pouco mais outro já demorou um pouco menos o que eu queria relatar é que o gota do Himalaia, ele faz o efeito mas cada organismo é um organismo hoje, tá? o meu esposo já tá no nono mês a gente comprou, eu comprei os 10 frascos pra ele porque eu acreditei muito naquilo que eu vi graças a Deus, melhorou a nossa relação que a gente tava praticamente se separando porque ele tinha vergonha do que tava acontecendo tinha vergonha de falar então assim, ó, a ejaculação precoce já eliminou e paz, né? aconteceu o aumento do membro que era uma coisa que a gente nem esperava em 3,2 mais ou menos isso que ele fala lá que ele mediu e era uma coisa que não era nem esperada não foi o objetivo inicial que eu comprei o gota do Himalaia então assim, ó, pelo contrário não fez mal, ainda fez bem pra várias coisas circulação pra quem tem problema, você sabe do que eu tô falando então assim, ó, o gota do Himalaia mudou a vida do meu esposo mudou o relacionamento e a gente já agora tá indicando pelas mudanças a gente sabe o quanto é importante então aqui na descrição tá o fabricante do gota do Himalaia pra te não cair em golpe e comprar o falso, tá? compra o oficial faça o tratamento corretamente que tu vai ver colher todos os benefícios que a gente colheu